A polícia procura por um homem de 50 anos, suspeito de matar um segurança de 36 anos a tiros em Montes Claros. Barbaridade, viu? Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança, minha gente. No vídeo, dá pra ver que o suspeito aguardava a vítima em frente a uma adega. Quando essa vítima chega, o autor para ali atrás dela e atira na nuca, a poucos centímetros de distância. Vamos acompanhar essa reportagem do nosso amigo Carlos Alberto Júnior, baby boy. Põe na tela aí. Um crime premeditado. Câmeras de segurança mostram o suspeito na rua aguardando a vítima. Note que ele aparece do lado da moto e age sem aparente nervosismo. O homem vai pro outro lado da rua e observa a movimentação. Minutos depois, o segurança chega à adega acompanhado de um amigo. É nesse momento que o suspeito volta pra moto e liga o veículo. Depois, com o capacete na cabeça, vai em direção à vítima, saca a arma e atira, a poucos centímetros da nuca. Por esse outro ângulo, dá pra ver melhor a ação. O segurança conversa com o amigo, quando é surpreendido pelo autor que se aproxima lentamente e atira a sangue frio. Os clientes correm. Mesmo com a vítima caída, o autor faz mais um disparo. O atirador volta pra moto que deixou ligada, monta e vai embora. O flagrante aconteceu em Montes Claros. A vítima é o segurança Emerson Pereira da Silva, de 36 anos. Já o suspeito é esse homem, de 50 anos, que segue foragido. A polícia civil periciou a cena do crime e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. O crime tem motivação passional. A vítima Emerson estava namorando com a ex-esposa do suspeito há cerca de cinco meses. O suposto autor e a mulher ficaram casados por nove anos, mas há 11 anos não estão mais juntos. Mesmo após mais de uma década separados, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Abalada e com medo, a mulher não quis gravar a entrevista, mas contou pra nossa equipe que, nesses mais de dez anos, viveu um verdadeiro inferno. Nesse tempo, o suspeito até se casou novamente, mas se divorciou há cerca de dois meses. Mesmo tendo tocado a vida, ele não queria que a ex-namorasse com o segurança. Uma testemunha contou para a polícia que o autor tinha o interesse de reatar o relacionamento com a ex-esposa e via Emerson como o único obstáculo. A mulher era constantemente intimidada. Nessa sequência de áudios obtidos com exclusividade, o suspeito ameaça matar o segurança. Tudo para fazer a mulher sofrer. Mas um dia vai dar certo, um dia eu vou encontrar aquilo, tudo certinho. Já sei onde ele mora, sei que a hora que chega. A praia de ele sair uma hora. Mas vai dar certo um dia, pode esperar, eu estou aguardando. Nessa outra gravação, o suspeito reforça a ameaça e vai além. Mas hoje eu não me importo com você mais não, sabia? Eu me importo com uma coisa hoje. Minha vontade hoje é matar aquele cara que tocou na mulher que eu amo, sabia? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria que você ficasse grávida dele. Eu queria ficar preso por menos 10 anos, 15 anos. E quando eu sair da cadeia, eu vou matar o filho dele para você, para te trazer mais sofrimento. Você vê, viu? Igualzinho você está fazendo comigo hoje. O homem estava tão determinado a cometer o crime, que mesmo antes do homicídio, falava como se o segurança já estivesse morto. Você não me quer, moço, não é por nada não. Você me cortou, me isolou, por causa daquele barbudo lá, sabe? Suas amigas, todo mundo. Põe elas lá agora para acudir o C. Vamos ver quem vai acudir ela lá agora? Eu não me importo mais não, moço. Se eu vou morrer hoje, amanhã ou depois não. Eu só te falo uma coisa, minha missão está cumprida na terra. E eu falei com você que eu ia matar ele, você lembra? E eu vou te mostrar que você só acredita no que eu faço, você não acredita no que eu falo. Nos últimos meses, as intimidações teriam ficado ainda mais graves. O suspeito chegava a dormir na porta da casa da ex, dentro de um carro. Tudo para tentar flagrá-la com Emerson. O criminoso teria afirmado à ex-mulher que contratou uma pessoa para vigiar o casal. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher chegou a alertar o namorado quanto ao risco e o orientou a procurar a polícia e registrar um B.O. por ameaça. Mas o segurança não teria dado importância e disse que saberia se defender caso acontecesse algo com ele. Segundo a polícia, suspeito e vítima não tinham antecedentes criminais. As buscas pelo suspeito continuam. O corpo de Emerson foi enterrado no domingo, em Patiz, cidade natal dele. A polícia civil informou que investiga o caso e adiantou que o crime trata-se de um homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com utilização de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. As buscas pelo suspeito continuam. Você viu que é impressionante a frieza do cidadão, que ele chega ali, ele estaciona a sua motocicleta, né? Deixa ela ligada para facilitar na hora da fuga. Então a vítima chega, ele já está ali do outro lado da rua, já despistando. Quando a vítima chega e está ali nessa adega, né? Chega aí, ó, essa de camisa preta é a vítima, tá vendo? Então o cidadão está lá com a moto lá atrás, a moto já está ligada, ele desce e vem ali lentamente. Por esse ângulo você vê que ele deixou a moto ligada, está lá, ele vem descendo ali, já está ele arrumando a arma ali, ó, devagarzinho, né? Como é que pode ser frio desse jeito, nesses poucos passos que ele lê, ele sabia que ele ia tirar a vida de alguém. Olha só a banalização da vida do ser humano. Eis que o momento que ele faz o disparo, um dos disparos. O primeiro, ó, esse é o momento. A vítima então cai e por um outro ângulo, você pode ver aqui, ó, o rapaz lá de blusa preta, tá vendo? É a vítima, você vê que o rosto dos outros aí estão na adega, foi preservada a identidade, o rosto deles aí. E a vítima está lá de camisa preta sem saber o que vai acontecer, que seria o fim da sua vida naquele momento, ó. Primeiro disparo acontece agora. E assim que ele cai, gente, no chão, as pessoas correm e ele termina o serviço lá, ó. Crueldade, barbaridade, a polícia procura por esse autor aí, com toda certeza vai ser encontrado. Qual será realmente o motivo dessa execução? Que tiro na nuca, a pouco centímetro de distância, vamos acompanhar, viu? Vamos continuar acompanhando esse caso, hein? Qualquer novidade sobre esse crime bárbaro, você fica acompanhando e fique sabendo aqui no Balanço Geral, tá bom?